Quem não se lembra do curling, aquele esporte nórdico que virou sensação entre os brasileiros que acompanharam as Olimpíadas de Inverno de Vancouver transmitidas pela Rede Record? Os paulistanos já podem disputar animadas partidas da chamada bota no gelo, de hoje até o dia 22. Durante esse período, uma pista de curling estará montada em um shopping da cidade, numa ação beneficente. Quem quiser testar habilidade em fazer pedras de granito, deslizar na plataforma de gelo, tem das 10 da manhã até as 10 da noite para brincar. Basta calçar o tênis e caprichar na pontaria. A única restrição é para menores de 8 anos. O preço por pessoa é 10 reais, mas mulheres não pagam.